Olá, todo mundo! Eu sou a Risa, e hoje a gente vai jogar Gone Home, que é um jogo de suspense e de história interativa em 3D, onde você tem que solucionar um mistério. Eu estava de graça esses dias na Epic Games, e eu baixei, fiquei curiosa, já tinha ouvido falar muito do jogo. E é só isso que eu vou falar, a gente vai manter o mistério, vai ser misterioso nesse vídeo, não vou falar mais nada, normalmente eu falo um monte sobre o jogo, sobre a empresa, sobre tudo, e hoje a gente não vai falar nada, a gente vai jogar. Gente, eu comecei o jogo aqui daí que eu vi que tinha em português, vamos lá, vamos lá. Eu não sei se ela vai falar em português, ou se tem legenda em português? Eu acho que provavelmente tem legenda em português. Tô falando com medo já. Eu adoro o jogo que tem falas, e que as pessoas falam com a gente. Ela não tava falando com a gente, mas eu sei que falam. Eu gosto muito, eu fico tipo, ai meu Deus, eu tô dentro do jogo, tem alguém falando comigo. Que solitária. Ok, então a gente chegou, é 1995, dia 7 de junho. Uh, Caitlin Greenbrier, Portland, 2210, dia 6 de junho de 1995. Olhar de perto, agachar C, checar itens 1, checar mapa 2, reverdiar os 3. Eu já tô vendo que eu vou ter que provavelmente anotar algumas coisas, então eu vou deixar minhas notas abertas aqui. Então, eu não... Nossa gente, eu trouxe uma... Bagulho esquisito? Ah! O que que eu fiz? Ah, eu agachei. Então, 1. Itens que eu tenho. Esse é meu cartão de embarque de volta de 1 ano na Europa. Esse é meu passaporte, tirei pra poder viajar pela Europa. Mapa, mapa, varanda, diários, não tem nada. Pera, onde é que eu tô? Tô dentro de casa já. Isso tá muito escuro, tem como aumentar? Tem, tem como aumentar, já jogar no brilho máximo, tá gente? Quando eu sou cega, ninguém vai enxergar. Ah, gente, agora tô enxergando tudo. Não sei se era a intenção do jogo, mas tem essa ferramenta ali. Tem um potinho aqui. Vou pegar lata de refrigerante. Tá, significa que tinha alguém aqui. Tô na varanda. Kate, desculpe não estar aí para te ver, mas não será possível. Por favor, por favor. Não comece a vasculhar para descobrir onde eu estou. Não quero que ninguém saiba. Nos vemos novamente algum dia. Não se preocupe, eu te amo. Pera aí, pera aí. Ó, tá escrito aqui, eu não quero que ninguém saiba, mas tá escrito rabiscado mom and dad. Então eu não quero que os pais saibam. Credo! Quem é Sam? Pera, pera, pera. A gente tem que vasculhar o resto. Ai, eu tô com medo. Ainda bem que não tem bicho, né? Não tem bicho, né? Bom, faz um ano, gente, que eu estava na Europa. Ah! Uh! Dá para tirar coisas, eu adorei. O que mais nós temos aqui? Nada. Credo! Quem que é Sam? Por que você está fazendo isso, Sam? Eu vou abrir as duas partes, tô com medo. Agora eu tô com medo de verdade. Antes eu estava só brincando. Não, vou deixar uma aberta, né? Caso eu precise ir. Corre. Não comece a vasculhar as coisas. Meu querido, é óbvio que eu vou vasculhar as coisas. Eu fico um pouco paranoica com o jogo assim. Uh! Que eu acho que tudo eu tenho que mexer, sabe? Tudo eu tenho que pegar. Não. Tudo eu tenho que ficar pegando e tipo, meu Deus, tudo é importante. Uma coisa estranha, a gente chegou em casa, as luzes estavam acesas. Mas algumas só estavam acesas, tipo, o que é muito esquisito. Tem nada para eu pegar aqui? Caminho da casa nova para o trabalho. Esquena na... Casa nova. Tá, pelas caixas aqui no canto, já deu para perceber que eles estão se mudando dessa casa aqui. Ai, não dá. Gente, tenho medo de porta aberta. Juro. Não vai rolar. Eita! Tem um 17º aniversário maneiro para cachorro. Feliz aniversário, Sam. Ai, gente, não tem fantasma nisso aqui. Eu estou ouvindo barulhos. Tá, tem um mapa aqui. Ok, ok. Tá. Dá para eu correr? Não. Ok. O que nós vemos aqui? Uma pasta. Nota fiscal. Cozinha. Quarto principal. O que é isso? Continua nas folhas anexadas? O que é isso? Quer dizer, Katie. Muito mudou. Mesmo desde que você estive. Nós mudamos para essa casa. Eu estou em uma nova escola. E minha irmãs morada por um ano não faz isso mais fácil. Não se senta real. Mas eu não vou deixar isso me faz. Eu costumava te dizer tudo. Amada, e cadê isso? Ok. Essa é a casa nova. Eu vou agachar e chorar aqui. Não estou brincando. Espera. Como é que acessa? Aqui. Diários. Ai, a gente escuta daí. Pô, é uma casona, né, meu? Eu não estou enxergando direito, mas acho que não tem nada aqui. Ah. Ainda bem que tem como acender a luz, né? Se a gente fizer o ritual da loeira do banheiro, isso é papel higiênico? Tem alguma coisa aqui. Tá? Eu estou um pouco... Tipo, gente, com certeza vai ter alguma coisa embaixo de alguma coisa. Tipo, eu estou muito assim, com tudo. Que inferno de chuva. Está me dando medo. O que é isso? Powder cleanser. Eu adorei essas portas. Eu estou com medo de, tipo... Essa é a minha situação no momento. Eita, nós. Sam, Kate, Mom, and Dad. Jan, Terry. Eu sou a Kate. Opa. Eu sou essa. Essa aqui é a Sam. Jan, Terry. Tá, e meus pais não estão aqui, né? Tipo, imagino que eles estejam dormindo. Leram itinerário. Partida, Kate. Vou para o Mr. Dun. Ai, é meu itinerário. Ai, que susto. Eu jurava que tinha visto alguma coisa ali. Meu Deus, meu coração parou. Eu quero ir no quarto, mas eu estou me enrolando aqui embaixo porque eu estou com medo, gente. Eu estou me enrolando aqui embaixo porque eu estou me enrolando aqui embaixo. Sam. Sam. Sam, onde você está? Really? Eu preciso falar com você. Please be there. Eles não ouviram. Sabe o que isso significa? Que eles não ouviram a minha mensagem. Daniel da vizinhaça antiga ligou. Ele quer conhecer a casa. Ligue pra ele. Mãe, o Daniel é muito esquisito. O único motivo de eu ter começado a brincar com ele é porque ele tinha um Nintendinho quando nós éramos crianças. Tá, então eles estão me conversando por bilhetes. Vou me agachar aqui que eu não tenho nada. Medo, meu Deus. Mãe, eu estou com medo, mãe. E me perco também. Tá. Oi, mãe, pai e Sam. Eu estou em Paris. Já fiz muitas coisas parisientes. Não sei o que. Pá, 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 pá. Tá. Vocês ouviram isso? Tá falando que tá tendo um aviso de tempo que o clima tá muito, tá, tipo, tá pesado. Cara, vai acabar a luz nessa casa? Eu tô até vendo, velho. Tá falando que vai ficar em casa. Aqui tem muito vento e muita chuva. Caramba, na hora que acabar a luz eu vou fechar. E vai acabar o vídeo, entendeu? Porque eu não vou conseguir. Fera que eu tinha visto um monte de... Foi pra cá que eu... Onde que eu saí? Eu vi um monte de coisa. Eu vi um monte de coisa que eu quero ver ali atrás. Ei, você é novata Sam? Eu sou Tommy, se eu não for atrás de você. A gente se receber isso, eu respondo. Oi, Tommy. Sim, sou a Samanta. Eu sou novata. E aí? Pensei que como você é nova, talvez precisasse de um amigo. Eu não tenho muitos amigos também. Então pensei que se perguntaram algo se for incômodo. Deixa eu ver. Sim ou não? Não. Eu não me importo. O que você queria perguntar? Você foi só se a tio ficou maluco ou mal de família? Gente, ou seja, tipo, estavam enchendo o saco dela no colégio. Aí já é o motivo, né? Por se sofre ela querer fugir. Tipo. Pô. Ó, aqui... Eu tinha visto isso. Ler bilhete. Bem-vindo ao novo aluno. Espero que você esteja enfocado no seu primeiro dia no colégio. Bom companheiro. Quanto o nosso, certifique-se de levar o seguinte dia no seu primeiro dia de aula para... Tá, isso no caso é um fax. Tá, isso aqui é um negócio de... Oh, meu Deus. Você é tão sorte que você terminou a escola antes de irmos para essa casa. Então, é o primeiro dia de aula. E aí eu estou, me apresentando a minha própria aula. E eu digo que eu já me mudei para a casa na Arbor Hill. De repente, todo filho na sala vira e só... ...se que eu, de repente, transformei em um mutante. Eles só estão lá, esperando muito difícil para um botão de reivindade. Porque agora, talvez, ninguém sabe meu nome, mas todos sabem quem eu sou. Eu não quero mais jogar! A gente está na casa de um psicópata! Eu estou com medo! Eu não quero alguém para jogar esse jogo comigo, porque eu não vou conseguir jogar isso sozinha. Tá, agora a gente vai para essa porta aqui. Onde que eu estou? Escritório do papai. Que a lâmpada estava acesa, o que é muito estranho. Bom, ele estava escrevendo, pelo visto. Teu ida, o gramado, a desbancada, você é capaz. Eu estou no meu básico. Viagem no tempo de volta da OZI, em 1983. Isso aqui... ...é um negócio do presidente que morreu atirado. Agora eu esqueci o... Como é que é o nome dele? Para dar a chance com que a marcha de JFK seja o resultado desejado, chinês, japonês. Eu não sei. Talvez ele trabalhe... Talvez ele escreva. Porque a gente viu alguma coisa de alguém que escrevia ali, não viu? Ai, pera! Isso aqui é como se alguém... Ai, eu acho que ele estava escrevendo um livro sobre o presidente que foi assassinado, que levou um tiro. Agora, eu juro para vocês que eu não lembro o nome dele. E é como se alguém voltasse no tempo para salvar o presidente antes dele ser assassinado. O que é isso? Ai, ai, ai. Nossa, tem um cofre com combinação aqui. Nossa, mas essa casa é gigante. Meu Deus. Essa casa é muito grande. Eu estou morrendo de medo. Bom, vamos abrir as gavetas aqui. A gente deveria ter feito o que qualquer pessoa faria, né? Ele é no quarto dos pais e, tipo, oi, tem alguém aqui. O assassinato de JFK é uma teoria. Você viu o filme fantástico? Tá. O credo, a cadeira se mexeu. Ela está se mexendo para mim. A gente não descobriu absolutamente nada. Está falando que as luzes piscam do nada, mas é por causa da fiação que é ruim e não tem muito o que fazer. Então, tipo, não vai ser arrumado. Estou vendo se dá para clicar em alguma coisa aqui. Tá, vamos vir para cá agora. Eu não vou apagar a luz, mas é nunca. Ah, é. Ele é escritor mesmo. Isso aqui parece que dá para pegar. David pediu para se inscrever sobre as resenhas que temos enviadas. Estão tendo toda a nossa edição. Líder de limites de palavras. Estão ficando para você e não a minha edição que é computadora. Você encontra cada vez mais notícia para essas... Meu Deus. Isso aqui está falando que, tipo, alguém demitiria ele. Porque ao invés de fazer resenha, ele está contando coisas da vida, sabe? Um estranho sobre meu teto. Ixi, ele estava com problemas com a Sam. Bom, mas é que isso a gente já suspeitava, né? Será que se eu acender todas as luzes da casa, vai chegar uma hora que elas vão simplesmente apagar? Porque é muita coisa ligada. Bom, no momento a gente precisa da combinação. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? 1-9-6-3, vamos colocar. Não deu, galera. Não é 1-9-6-3. Bom, vamos ligar a TV maldita. Que ele está me assustando. Tá, gente. Olha isso daqui como está bagunçado. Tipo, parece que tinha alguém aqui embaixo. Olha. Tem um bilhete aqui. Gostaria de conversar com a senhora sobre as histórias que Samanta tem escrito. Elas são o que eu esperei de uma turma infantil e de meninos, o quê? Junto com os senenses que tem me observado me deixam um pouco preocupado. Por favor, ligue para a escola enquanto eu des... Samanta, história. O povoado das tartarugas. Sim, tá, entendi. A menina está escrevendo, tipo, histórias infantis quando ela deveria estar, tipo, numa turma melhor, né? Esse é o livro que o papai escreveu. Ah, sim, 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 sim. Tá. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Samanta, achei que isso iria ajudar. Sentir-se solitário e fazer amigos é moleza. Ai, não. Susto. Acabou. Acabou. Eu não sei. Está muito bagunçado para o meu gosto. Eu estou bagunçando mais, sim. Eita, tinha alguma coisa que dava para pegar. Olha. Olha. Eu não quero mais. Está falando de espírito, gente. Credo. Eu não quero mais. Não. Ela vai falar alguma coisa, ela quer ver? Não, nem vai. Gente. Gente, isso é muito esquisito. Tá. Antes de acabar o vídeo, eu acho que a gente tem que ir para os quartos. Pelo menos ver a casa toda. Não sei. Eu estou com medo pra caramba. As coisas estão me assustando. Deixa eu olhar aqui. Se algum espírito aparecer, eu nunca mais vou conseguir dormir na minha vida. Ai, credo. O que é isso? Acho que não vai aparecer nada, porque, tipo... Tá, esse é o quarto da Sam. Nossa, ela vai falar alguma coisa muito agora. Definitivamente não vamos ouvir aquilo ali. Não vou saber qual que é a combinação. Não vou saber qual que é a combinação. Gente, cadê ela? Que esquisito. Ela estava jogando Street Fighter. Que isso? Tá, pela vista, ela tem uma amiga. Tá, pela vista, ela tem uma amiga. Nossa, gente. Estou começando a ficar, tipo, nervosa. Bom, vamos ir nos outros quartos. Que? Ah, é o mesmo quarto. O que é isso? Tem sangue aqui. É uma tinta, meu Deus. Quem é que é a Loni? O que é a Loni? Quem é a Loni? Quem é a Loni? Aqui, eu, eu, eu Giro, eu, eu estou achando um pouco, para amor, para ver a Loni. E, vocês são gostos? Até tudo? Eu, eu estou achando um pouco. E, você está. E, você está bem tranquilo. E, você está olhando para mim. real, um apocalipse, tipo tá tudo meio que virado cadê meus pais? ela não vai falar nada, tipo gente, meus pais não estão aqui sei lá gente, ela não vai falar nada cadê todo mundo? não aguardo ela falar alguma coisa tipo fala comigo, moça quarto dos pais tá quarto da Sam aqui foi onde eu vim, desculpa gente sou um pouquinho perdida Sam Dark Room opa, ali a gente tem que dar uma olhada o que que é isso? Kate, a mamãe e papai iam arrumar o quarto de office para você ficar no verão, mas você decidiu voltar tão de repente que eles não estavam aqui para fazê-lo você pode usar o meu quarto se você quiser não vou mais precisar dele tem outra parte do bilhete livro de composição diário de caça fantasma ai, eu não quero ler isso não não, não, não eu não estou preparada para ler isso ainda nossa, essa casa é muito grande meu tem outro negócio tá trancado não entre se as luzes vermelhas estiverem acesas mas eu preciso entrar caramba galera minha fantasia sua fantasia gente do céu tá vou parar por aqui porque a gente está faz tipo horas jogando minhas considerações eu estou nervosa estou curiosa eu quero saber o que está acontecendo tipo, a Sam falou que ela ia sair e meus pais cadê todo mundo? todo mundo tipo desapareceu eu quero saber se eu vou poder sair de casa ou se eu perdi alguma coisa agora eu estou com medo eu quero saber o que vocês acharam se vocês gostaram do jogo se vocês querem que eu continue eu realmente não queria fazer mais uma série no canal mas esse jogo é impossível não fazer uma série então eu quero que vocês me falem também quero que vocês me falem se vocês querem que eu faça tipo diretão o vídeo que eu não corte que eu deixe tudo aparecendo que fique um vídeo grande mesmo mas é porque, né é um jogo de história vocês também tem que ler tudo vocês tem que participar da história junto comigo espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa seu like não esquece de se inscrever no canal e de deixar um comentário aqui tchau 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 Tchau.